O que é o que vem? A gente vai A gente vai Com o meu irmão O grande amor É o que vai ajudar Resumir essa história A gente vai 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 E esse amor um becalavôs mrs v него Esse é o sucesso que ganhou O que man who fledlack Que no es surface g 여�buja Que no de um smooth highway Esses seconds gD E está tendo lido E está tendo que querer Só tem mais dencing E deve falar Tipo otro clavô Ilha demais Música Música Música